Tem uma teoria que diz assim Com o universo e tempo infinitos, tudo pode acontecer Assim, cada evento é inevitável, mesmo os impossíveis Neil, me leva pra dar uma volta Então... Neil! Oh, meu Deus! Filho! Filho! Chame uma ambulância! Neil! Neil, você está bem? Fale comigo, filho! Neil! Neil! Dr. Frank, compareça à radiologia Dr. Frank, compareça à radiologia Terça-feira, dia 18 Melhor ir logo, querido amor, mamãe e papai Oi A melhor massa fina de St. Louis E aí, está melhor? Tô, tô Só dói quando eu penso Querem que eu durma aqui pra fazer exames de manhã Pra garantir que a minha percepção não está distorcida Antes, um aquecimento visual Eu levanto a carta e você diz o naipe Farei cada vez mais rápido Veja se acompanho Tá bom Tá bom Mas poucos passam Copas pretas e espadas vermelhas? Qual é? Isso é roubo A experiência te condicionou a pensar que todas as copas são vermelhas e as espadas pretas Por elas terem formas parecidas É fácil que sua mente interprete baseada na experiência passada Do que abrir para a ideia de que deviam ser diferentes Vemos o que queremos ver Não necessariamente o que está mesmo lá Crianças que nunca jogaram cartas passam neste teste Faz você pensar em quantas coisas estão à sua frente Visões, sons, cheiros que não pode experimentar Porque foi condicionado a não fazê-lo O bom é que refazendo o teste você passa Quando aceitar copas pretas e espadas vermelhas Vai conseguir percebê-las A afiação do seu cérebro é como um sistema de rodovias É fácil ir de um lugar conhecer para outro Mas os locais intermediários fora das rodovias Mesmo que estejam lá, as pessoas passam batidas Sim, bom, o truque é legal Mas não existe baralho com espadas vermelhas e copas pretas Como você sabe Sr. Oliver, sou o Dr. Craig Está pronto para os testes? Estou Estou Olha, foi um aquecimento e tanto que eu fiz com o Ray Quem? Ray, o cara que acabou de sair O do truque das cartas Nós não temos ninguém na equipe chamado Ray Ele estava aqui Poxa, um esquisitão com as cartas Ele estava usando um avental verde A equipe usa azul, não verde Mas podemos testar sua percepção de cores Deixou cair o sete de copas Deixou cair o sete de copas Música